Aconteceu no auditório da Associação Comercial e Industrial de Jaru a primeira audiência pública para a apresentação do diagnóstico técnico do plano diretor e do plano de mobilidade urbana. O objetivo do diagnóstico é reunir e organizar informações sobre o município de Jaru para o desenvolvimento urbano. O plano de mobilidade urbana é aquilo que trata apenas sobre o tráfego da cidade. O plano diretor é o que discrimina sobre as obras de infraestrutura e os prédios. De que forma esses prédios devem ser executados, onde é o zoneamento, onde pode existir comércio, onde pode existir empreendimentos de médio e alto potencial polidor, oficinas, indústrias siderúrgicas. É onde discrimina a forma ordenada de crescimento e instalação das instalações prediais no município. O prefeito do município de Jaru, João Gonçalves Jr., explicou a importância desses diagnósticos porque é a partir daqui que se deve indicar para onde e como a cidade deve crescer, bem como as prioridades dos investimentos públicos. O plano diretor é um planejamento para o futuro da nossa cidade, em vários segmentos, tanto a parte urbanística, a infraestrutura, a parte das legislações municipais. Então, é um trabalho de nove meses de estudo, de debates, grupos temáticos, grupos de discussões, com vários segmentos, com várias sociedades civis. Então, assim, é um momento aí, serão nove meses de intenso trabalho, de intensas discussões, de estudos, de pensamentos, para que a gente possa modernizar principalmente as nossas legislações. Tanto o Código de Obras quanto o Código de Postura é de mais de 1.900 de bolinha para trás, só para você ter uma ideia. Então, são de 1.900, 1.990 e pouco para cá, o mundo evoluiu, as tecnologias evoluíram, os métodos de construções evoluíram. Então, o plano diretor que vem nessas vertentes aí, vem para modernizar e atualizar nossas legislações também. O diagnóstico é essencial para o andamento do processo de trabalho, construção de leitura da cidade e do território, tendo por objetivo principal reunir e organizar informações e dados sobre o município de Jaru. Nós estamos em uma etapa onde nós estamos apresentando o diagnóstico preliminarmente levantado pela equipe do IBAN, junto ao grupo técnico da prefeitura, para ser discutido com a população. Esse é o momento da população colocar aquilo que se tem de dúvida ou esclarecimento para que nós possamos ajustar o que foi feito até agora com o intuito de melhorar ou ratificar o material apresentado aqui hoje.